A gente sabe o quanto é importante levar uma vida saudável. Por isso, toda quinta-feira tem frutas e verduras bem fresquinhas e de qualidade no Bonanza. Confira as ofertas! Inhame, R$ 3,39. Laranja pera, R$ 0,89. Batata inglesa, R$ 1,89. Maracujá, R$ 2,49. Melão espanhol, R$ 0,99. Quinta-feira verde do Bonanza. Tudo bom, fresquinho e barato. Afinal, o Bonanza tá bem aqui! Tchau, tchau!